Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro dos títulos do Pedro Cardoso. Eu tive vontade de ler esse livro a partir de uma entrevista do Pedro Cardoso no Danilo Gentili e como eu gosto muito da figura pública dele, eu fiquei com uma certa curiosidade de saber como seria o romance dele e tudo mais. É um livro com uma linguagem simples, né, mas contemporânea. Aqui a gente tem um personagem principal, que é o genuíno Jesus Cristóvão do Amanhã. Genuíno Jesus Cristóvão do Amanhã. A gente descobre o nome desse personagem lá pela página 161. Então a gente tem primeiro a parte desse personagem, que é um personagem que se inicia de um modo muito interessante. Ele é um rapaz, assim, que gosta muito de livros, mas que não consegue ler esses livros, ele não tem muita concentração. Então ele tem uma fascinação pelos títulos dos livros. Ele adora ir nas bibliotecas, em livraria, justamente para ter essa relação com o livro, mas o livro enquanto um objeto. Mas eu acredito que no fundo ele via esses livros, sim, ele tinha um contato com eles pela leitura. E aí é um livro que se inicia de modo muito bonito, para quem gosta de ler, porque o texto em si, na parte que está o genuíno sendo o personagem, o narrado, né, vem com títulos de livros, vários títulos, que eu acredito que são títulos que o Pedro Cardoso leu no decorrer da sua vida. Então é um livro embebido por outros títulos de livros. E até para fazer uma espécie de lista de desafio, né, de livros, assim, que são citados aqui dentro, mas não. E o livro é intercalado, né, pela Conceição, que acaba sendo uma moça que o jesuíno conheceu e que se apaixonou. É uma moça que ama ler e lê muito, de verdade, é uma demoradora de livros. E aí, mais uma vez, a relação dele com esses livros e com essa moça. E a partir dessa relação que ele se propõe a ter com essa moça, assim, desse amor platônico, ele tenta escrever um livro chamado Livro dos Títulos, que não é muito bem esse livro aqui. É um livro que ela, que ele consegue entrar em contato, né, com a Conceição e enviar, né, através de e-mail esses livros para ela. É no meio dessa narrativa que a gente tem o jesuíno com a história dele, né, a peculiaridade dele enquanto ser humano e, ao mesmo tempo, uma descoberta que a gente vai tendo com o jesuíno a respeito da própria pessoa dele, assim, que a gente... Eu não vou dizer que a gente é tão pego de surpresa, não. Dá para desconfiar um pouco sobre quem é esse jesuíno e o que é que passa na cabeça dele, né. Mas tem uma descoberta sobre esse personagem, né, aqui no decorrer da história. E a parte que é narrada a história da Conceição mostra muito uma coisa meio de classe média, alta, né, uma menina rica que mora no Brasil, um Brasil violento e que se fala um pouquinho também da política no Brasil. Que é uma parte interessante também e que mostra o tempo todo, assim, conhecendo um pouco a trajetória do Pedro Cardoso, eu acompanho ele um pouco no Instagram e vejo ele no YouTube, assim, as falas, né. São falas que pensam muito o tempo presente e o tempo político presente. E aqui nesse livro, de algum modo, ele coloca isso. Na verdade, não de algum modo, ele coloca isso explicitamente, né. Então tem uma parte que é uma cidade do Brasil. Todos os políticos, os deputados dessa cidade, vereadores, dentro da Câmara. A Câmara é invadida e eles são todos mortos. Acaba sendo um escândalo nos jornais porque eles aprovaram uma lei em que o político não seria punido por crimes de corrupção. Algo nesse sentido. Então a população, em união, vai lá e mata todos os políticos dessa cidade do interior. E aí tem uma revirabota no livro, a partir dessa situação política no Brasil, em que eu li resenhas que falam que não combinou com a história, né. Então parece que o autor, ele foi de uma situação desse personagem, que é o genuíno, e dessa relação dele com a Conceição, esse amor platônico de como chegar a Conceição, conquistar ela através desse livro que ele vai escrevendo, e ao mesmo tempo pensando a vida dele, que é um de um cara meio esquisito, é por uma situação política, social e de uma anarquia, enfim, de uma desorganização, um caos que é gerado a partir dessa situação política no nosso país. Os dois acabam sendo atravessados, de certo modo, por isso. Acho como se não tivesse combinado um pouco o início da história com o fim. Realmente, assim, quando eu iniciei o livro e tive contato com o jesuíno, eu achei tão bonito. Eu acho que todo personagem que gosta de ler, a gente conquista a gente de certo modo, e a relação dele com os livros, nessa incapacidade dele de ler os livros, mas ter os livros consigo, beber dos títulos, eu acho muito fantástica, né. É como se ele tivesse dislexia, essa dificuldade de ler livros. Enfim, acaba sendo um personagem muito bacana, mas com o... Pra onde a história acaba parando, indo, não combinou com o início, né. Então o início é muito bom, o final não tanto. Pra mim. E também eu sentia que é um livro de estreia do Pedro Cardoso, é um romance, o primeiro livro que ele escreve. Perto de outros romances, né, do meu histórico de leitura, eu vejo que é um livro um pouco simples, assim, né. Ele não condiz com uma alta literatura e tudo mais, ele faz pensar, provoca. É legal sentir o Pedro Cardoso, né, todo livro, ele é meio que autobiográfico, eu sinto muito disso aqui nesse livro. E aí acaba sendo legal, mas não é uma grande obra de arte, nem nada assim. Mas eu acho que pra quem gosta de Pedro Cardoso, seria interessante ter contato com ele desse lado de escritor. No mais é isso, pessoal. Esse é o Albert por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! E aí